Então pessoal, como vocês viram no vídeo passado, eu falei um pouquinho em relação a essa questão de ataque de pitbull É uma situação que é um tipo de conteúdo que a gente não gosta de trazer no canal Mas infelizmente são coisas que estão rolando agora bastante aqui no Brasil Tinha parado bastante essa questão de ataques Só que esse relato desse ocorrido que aconteceu foi há duas semanas Duas semanas? Isso, duas semanas atrás Então esse relato é um relato muito importante Eu vou estar mostrando vocês aqui um pouco em relação a isso e em relação também a tudo que fala nessa notícia E como os policiais agem nesse ocorrido Primeiramente, como vocês podem ver, no caso é a polícia que está entrando para poder estar resolvendo Como vocês podem observar, tem uma aqui fora, tem outra aqui do lado Tem outra aqui nesse canto e tem esse que está abrindo a porta Perceba uma coisa, olha só Exato no momento que o policial agora... Deu um tiro Deu um tiro Nesse momento, esse daqui está diante dessa janela aberta Com certeza ele tem a visão e consegue atirar por aqui No meu ver, não tinha necessidade de abrir a porta desse tanto nesse exato momento Porque tem a questão dos vidros, né? Então, aqui está aberto Está aberto aqui, ó Aqui pelo visto tem vidro, mas eu acho que até quebrou os vidros aqui de baixo Parece que aqui embaixo não tem vidro mais Repara só Olha essas coisas que... Olha aqui, ó Ó, talvez aqui tenha vidro, não sei Mas aqui dava muito bem para poder ter alvejado por aqui, por exemplo Questão aí que eles atiraram realmente nos cães Mas a situação aí foi necessária, viu gente? Olha o que aconteceu, presta bem atenção Eu falo ali a questão de ele abrir a porta por questão de segurança dele mesmo Exato no momento que o policial agora... Se prende... Primeiro tiro Primeiro tiro Os dois policiais entrando um do lado do outro dessa forma Falar que isso é a verdade que até complica um pouco Porque essa situação se trata de dois cães soltos aí dentro E a fêmea está parida Vocês vão ver isso logo na sequência Então se os dois cães virem de uma vez Para eles dois saírem rápido dessa porta Com certeza iria embolar os dois Então isso é bem complicado Nesse caso, acredito que a porta deveria ter ficado fechada E deveria controlar a situação pela janela ali Já que no caso o foco era alvejar os cães, né? Tá o animal Agora eles pegam confiança Segundo tiro São quatro disparos até agora Efetuados pela polícia Terceiro, quarto, quinto Vários disparos O outro policial está lá em cima da casa Lá em cima também Está lá em cima da casa Aí está repetindo novamente Dado Alerta Minas Desta sexta-feira Trazendo para você que nos acompanha Todos os detalhes de um ataque De pitbulls registrado na tarde Desta sexta em Patros de Minas As imagens que você vê com exclusividade Na tela do cidade São do exato momento Em que a polícia militar Tenta entrar na casa Como podem ver Na lateral da casa Pelo visto não tem grade de proteção E também vocês vão entender tudo Em relação também A questão desses cachorros Que é uma coisa que eu alerto sempre aqui E tem gente que ó Entra aqui e sai aqui Então por isso que eu estou trazendo Esse conteúdo aqui Para poder comentar com vocês Presta bem atenção Para socorrer duas vítimas Que estavam feridas A terceira vítima Infelizmente não resistiu E morreu antes mesmo Da chegada do socorro Os disparos foram dados Segundo a polícia militar Porque os animais Mesmo diante ali Da empreitada da polícia E do corpo de bombeiros Para entrar na casa Para socorrer a vítima As vítimas Esses animais Dois pitbulls Um macho e uma fêmea Estavam indo para cima da equipe Ainda muito agressivos Ainda muito agitados Está vendo que a situação Está mostrando e falando Em relação ao comportamento dos cães Naquele exato momento Porém gente Tem cachorro Que ele não tem costume Com outras pessoas Infelizmente Eles podem desenvolver Comportamentos assim Mas se tratando Da questão de pitbull Quando realmente São legítimos pitbulls Vou te falar a verdade Que é difícil Até o cachorro ser bravo É por isso que Às vezes Eu fico um pouco indignado Quando eu vejo Esses ocorridos E eles já usam ali Falando que realmente É ataque de pitbull E agora Começou a surgir Vários ocorridos Vários, vários, vários Raramente mostra os cães Mostra às vezes assim Vagamente Mas não mostra Registro dos animais Para provar que realmente São pitbulls E nesse ocorrido Vocês vão ver Relatos De como Os cães são A questão também De quem realmente Era o dono dos cães Os cães foram Para ir adultos Ou foram filhotes Entendeu? E tem também aí Falando em relação Da cachorra Que estava até parida Então continua acompanhando Só para vocês terem noção O que colocou A situação Em um nível De tensão Assustadora A nossa equipe Do Cidade Alerta Minas Nosso repórter Rafael Ribeiro Direto de Patos Acompanhou E traz com exclusividade Esses registros Que você vê Agora na tela São 18 horas Um minuto Estamos ao vivo Para todo o Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba E vamos direto Para Patos Onde o nosso repórter Continua acompanhando Toda a movimentação E como está ali Acontece o fato Não tem como entrar Para poder E dominar o animal Pegar o animal Alguma coisa Às vezes não dá tempo Inclusive eram dois E acabaram Atacando outras pessoas E o idoso Acabou vindo a obra Animais esses Que a própria polícia Já adiantou Que viviam Nesta casa Cinco pessoas Estavam no imóvel Na hora Mas apenas três Foram atacadas Rafael O que foi possível Levantar de informações Até agora Sabemos Que a principal atividade O principal foco Da polícia E do bombeiro E SAMU Era atender Essas vítimas Mas o que já foi descoberto Nesta ação Boa noite Para você Então Enquanto está passando Essa propaganda Chega Ó Como vocês viram Logo no início Já alvejou os cachorros Pelos já mataram Os animais E agora Chega o pessoal Com o cambão Mas já foi Não precisava usar mais o cambão Já tinha Pelos já tinha matado Para você também Luciano E a todos que nos acompanham No Cidade Alerta Minas É lamentável A situação Tá vendo ali No beco Não tem É Não tem grade Tá vendo Na onde que o policial Tá aqui no canto Não tem Observe aqui Não tem uma grade Aqui Tá vendo Ou seja Se os cachorros Estiverem solto aqui E sair Aqui por esse lado Rapidamente Dois E pelo outro lado Também da casa Pelo visto tem outro beco Poderia facilmente Ter atacado eles Entendeu Aqui trazendo Essa tragédia Aqui Um idoso de apenas Um idoso de 66 anos Que foi então Brutalmente ali Atacado por esses cães Da raça Pitbull A gente acompanhou Todos dobrar aqui Da chegada Olha lá Do outro lado Também aparentemente Não tem grade Também Tá vendo Lá de cá Nem aqui tem grade E nem aqui tem grade E deu pra ver Que é uma casa simples Tá vendo Deu pra ver Que é uma casa simples O muro É baixíssimo Muito baixo Mesmo o muro Muito baixo Muito baixo Olha o cara Aqui do SAMU É SAMU É bombeiro Não sei Porque aqui é SAMU Aqui é bombeiro Aqui é polícia Tá todo mundo Aqui junto Repara que ele em pé Aqui Deu pra ver Que o muro É baixíssimo Pitbull Isso aqui ele pula Brincando Até pra casa Do vizinho Aqui Facilmente Só que aí Vocês vão entender Mais em relação A questão Desses cachorros Presta bem atenção Da polícia Do corpo de bombeiros Do SAMU O que a gente sabe Até agora É que esses cachorros Eles foram já Pegos Pra serem criados Adultos Na fase adulta Viu aí Pegou os cães Já adulto Pra criar E outra coisa Gente Além deles Ter pego Os cães Pra criar Adulto Pelo visto Eles não tinham controle Em relação aos cães E os cães Já foram com agressividade Aí eu te pergunto Como que você Tá idoso No caso E Tenta Cuidar de cachorro Assim Teve outras pessoas Também que foram atacadas Na casa E Tem um moço mesmo Ele não é idoso Foi atacado também Então Da onde que vê Esses cães Né Como que era a criação Desses cães Então Vocês vão ver agora Em relação também Da onde que veio o cachorro E porque que eles criaram Né Esses cães Olha só E aí eram bastante agressivos Até a família pediu Pra que ele desfazesse Desses animais Mas Ele cuidava Desses animais Com muito amor e carinho Mas não foi dessa forma Que os cães Retribuíram A gente tá aqui Em frente O imóvel Né Que agora tá fechado Inclusive tem uma placa ali Dizendo aqui ó Cuidado com o cão Da raça Ela foi interditada Pela polícia Pelo corpo de bombeiros O SAMU No local Toda a vizinhança Que viu O barulho Escutou na verdade O barulho das sirenes E viu Toda aquela movimentação De polícia Eles foram orientados A ficarem Dentro de suas casas A não ficarem Aqui na rua Por causa do perigo Eminente Já que esses cães Da raça pitbull Né Estavam ainda Sobre o risco De atacar as pessoas Então Mas para e pensa Comigo O ataque aconteceu Onde? Dentro de casa Dentro de casa Ou seja Esses cães Então Eram criados soltos Né E tem a cachorra Parida Então com certeza Essa cachorra Deve ficou com Muitos ciúmes Em relação aos filhotes E acabou atacando Outras pessoas Inclusive também Tem a questão Que os cachorros Já foram pra lá Já com a certa agressividade E por isso Que eu falo com vocês Para tomar cuidado Com o cachorro grande Que você pega Só que teve um motivo A mais aí Que fez o moço Pegar esse cachorro Mesmo cachorro Tendo agressividade Aí vocês vão entender Já já Havia preocupação Sobre a polícia Como eles iriam Entrar aqui no local Para resgatar Tentar resgatar Esse idoso Que estava lá dentro Para saber o estado De saúde dele Se ainda estava Com vida ou não Duas pessoas E esse idoso Foram atacadas Essas duas pessoas Um homem e uma mulher Tiveram ferimentos Na perna No braço A mulher foi levada Para o hospital Uma das vítimas Está aqui Ainda vai ir para o hospital Também Mas daqui a pouco Vai falar com a gente Sobre esses momentos De terror A frente desses animais Que estavam furiosos Esse rapaz mesmo aí Ele vai falar Já já Como que foi o ocorrido E vai falar também Como que ele agiu Inclusive mesmo Ele usou Pedar de madeira Para poder estar Tentando defender Defender E o senhor Só que aquela situação A gente já explicou Que várias vezes Sobre essa questão De bater no animal Para poder Estar soltando uma mordida A gente já explicou Várias vezes Em relação a isso E a questão Será que os cães Estavam com coleira? Será que estavam sem? Por isso que a gente Sempre alerta Em relação Deixar os cães Com coleira É muito importante E aí todo mundo Foi mobilizado Todas as forças De segurança Mobilizada Para tentar Socorrer Essa vítima Entrar nesse imóvel E aí foi necessário A polícia Subiu no telhado Outros ficaram na janela Para tentar abater Por que Que esses animais Foram mortos? Porque representaram Ainda muito risco Para quem estava na rua Para quem Para os vizinhos Aqui né Dessa região Do bairro Nossa Senhora das Graças Então por isso Que eles foram abatidos A gente inclusive Tem um exato momento Com exclusividade Essas imagens Foram gravadas Por mim Da parte de cima Onde a polícia Consegue então Dar vários disparos De arma de fogo Vamos ouvir Agora ele vai explicar Em relação A essa questão Por que que atirou Entendeu? Que dois cães Da raça Pitbull Havia atacado Os proprietários Os donos E que inclusive Um estaria muito ferido Aí as guarnições Da polícia militar Deslocaram Essa situação É o que passaram Para ele Mas depois vocês vão entender Mais em relação a isso Por isso que essa notícia Tem que prestar atenção Em tudo O que é dito Para poder entender Realmente o caso Primeiramente Vocês viram lá A polícia chegou Teve que alvejar Para poder fazer A entrada Com segurança Depois chegou O pessoal Com o cambão Mas aí o cachorro Já tinha Já tinha sido alvejado E talvez já estava Até morto Certo? Aí ele está explicando Em relação A questão Para entrar Sobre a questão Do ataque Aí vocês vão entender Mais em relação a isso Só que ali eles falaram O que? Que os cachorros Tinham atacado Dos donos Só que na realidade Não é bem assim A história Porque na realidade Os cães Eram de outra pessoa O pessoal Estava cuidando Deles atualmente Só que eles já pegaram Os cães adultos E os cães já tinham Agressividade E os cães já tentaram Atacar eles outras vezes Ou seja Já tiveram alertas Outras vezes E mesmo assim Continuaram com os cães Presta atenção Imediatamente O endereço do fato Chegando aqui A gente recebia As informações adversas Da quantidade de vítimas Existentes A gente sabia Que duas haviam sido Socorrida Uma ainda permanecia No local Não sabíamos Se ela ainda estava Viva ou não Competia a polícia militar Fazer o ingresso Na residência E verificar Para salvar a vida De uma pessoa Nós tivemos aí Que abater os dois animais Tivemos que sacrificar Os dois animais E lá chegando A gente constatou Uma vítima Em óbito Um senhor de 66 anos Já em óbito E informações Que a gente ouve Aqui da vizinhança É que esses animais Já haviam Em data passada Assim Lesionou Uma pessoa E avançou E feriu Um outro animal Também E esses mesmos Vizinhos aqui Nos relata Que esses animais Não pertenciam A dona da residência Tá vendo aí? Então já tiveram Outros problemas Antes E o pessoal Já relatou Que os cães Não pertenciam A atual dona Então tá começando A entender a história A história Que realmente Eles pegaram os cães Para criar Os cães gerador E os cães também Já tinham a crescividade Vai vendo Pertencia ao seu filho Que faleceu E ela passou A ser a tutora Dos animais E chegou Nosso conhecimento Que nem ela Tinha o domínio Sobre os cães Viu E de quem Que eram os cães? Era do filho Que faleceu Então gente Através disso Acontece A questão Que o cão Muitas vezes Vai sentir Falta do dono Vai sentir A falta do dono Tem a questão Também que é Outras pessoas Que vai cuidar Do animal E tem também Essa questão Da cachorra Que tá parida Uma situação Dessa Os cães Deveriam ficar No canil Os cães Deveriam ser Limitados Ou os cães Deveriam ser Criados De forma Soltos Que pelo visto Estar dentro de casa Com certeza Estava solto Então Eles soltaram Ou até mesmo Será que os cachorros Soltaram os dois De uma vez? Estava numa corrente E os dois Soltou de uma vez? Acredito que Pelo visto não Acredito que Os cães Eram criados Soltos Olha só Agora vamos Ouvir O exato momento Em que a polícia Entra no imóvel Pra tentar Socorrer esse idoso Que estava Num estado gravíssimo Com a suspeita Já de ter morrido E os disparos Que são feitos Que chamaram A atenção De toda a vizinhança Aqui do bairro Nossa Senhora das Graças Vamos ouvir os disparos O exato momento Que o policial Agora Pra que ficar Escutando isso Por que que esses cachorros Esses cães Foram atingidos Por esses disparos De acordo com a polícia A prioridade Era a integridade física Das pessoas Das vítimas Não só daquelas Que já tinham sido atacadas Como por exemplo As pessoas que estavam Aqui na rua Vamos ouvir o que disse A polícia A polícia A respeito desse caso Porque eles abateram Os animais Chegou até a vítima E chegando lá Assim Quem viu A vítima Viu a gravidade Do ataque Então assim A gente até A gente gosta Dos animais A gente Está vendo que eu Estava até com um pouco De receio De comentar O que que realmente O que que realmente Aconteceu ali Porque hoje em dia A questão da crítica Ela é tão grande Em cima Que até para o policial Falar o ocorrido Eu fico um pouco Meio assim Para poder relatar O que que houve Mas agora Imagina se fosse Na sua família Dois cães Que eram de outra pessoa Atacando um senhor De idade Dentro da sua casa E você sem saber Lidar com aquela situação Matando uma pessoa Na sua frente E além do mais Você vai tentar socorrer E você também Acaba mordido Outra pessoa Vai tentar socorrer E acaba mordido também Então imagina só Com que é a situação Então Essas questões Gente O manejo É extremamente Adequado Para não chegar Nesse ponto Que nesse caso Aí é um caso De vida ou morte Ou o animal O caso é matar Uma pessoa Ou mais de uma Ou infelizmente Aí o animal Também poderia ser Morto Para poder salvar Uma outra vida Olha só Tem essa Essa intenção De disparar Contra o animal Mas aqui Não havia Outro meio Não havia Outro meio De a gente Poder ingressar Na residência E verificar Se a vítima Tinha condições De socorro E outro fato Que deve ser levado Em conta Talvez as pessoas Que questionam Esses animais Eu acredito Eles não teriam Eles não teriam Eles não teriam condições Depois de ser colocados Em um lar Para adoção Então de toda forma Eu acredito Que posteriormente Eles seriam Até sacrificados Pela impossibilidade De encontrar tutores Capazes de cuidar deles Isso é o meu pensamento As nossas ações Elas tem que ser executadas Imediatamente A gente não tem tempo Para pensar Porque havia uma vida humana Que deveria ser salva Então assim A polícia militar Juntamente com o corpo bombeiro O SAMU A gente conseguiu Chegar até a vítima Infelizmente Fim óbito Então gente É aquela situação Que a gente Gosta muito de cachorro Só que a gente Tem que entender também O fato Ali Que ocorreu O pessoal da casa Estava criando Dois cães Que já foram Com agressividade E esses cães Eram do filho Que morreu Infelizmente É aquela situação Que sempre eu falo Aqui no canal Gente Se você cria cães Tenta fazer os cães Ficar de boa Com outra pessoa Porque se futuramente A pessoa morrer Acontecer qualquer coisa Outra pessoa Que for cuidar Daqueles cães O cão Os cães vão aceitar bem E tem gente Que não se importa A gente já fala isso Várias vezes Tem gente que não se importa Né Até que chega Um certo ponto Que infelizmente Corre o risco De acontecer isso Né O cão Ter a necessidade De outra pessoa cuidar E os cães Acabar atacando Aquela pessoa Que está tentando Ajudar o cachorro Entendeu Então isso daí É muito complicado Pelo fato Que pode machucar Muito a pessoa Pode machucar De uma forma Gravíssima Até mesmo fatal E o animal Também Pode vir a óbito Então veja Como que é a situação Então isso daqui Eu já falei Mais de uma vez Inclusive aqui em casa Mesmo a gente Tem um cão Que infelizmente O tutor também Faleceu E não é a primeira vez Que vem pra cá Cachorro De dono Que infelizmente Vem a óbito Teve também A outra cachorra Que veio pra cá A Junina Extremamente mansa De boa E hoje a gente Tem aí o Duque Que também Veio também Após O tutor falecer Porém ele é um cão Agressivo É um cão que abana o rabo Um cão que fica ali De boa com a gente Ela aceita um ou outro Mas outros cães Ela não aceita Então Simplesmente Pegam um cachorro desse E outra pessoa Vai cuidar E não tem Como se diz A devida atenção Em relação Aquele cão Se o cão Uma hora cismar De pegar a pessoa Será que a pessoa Sabe se defender Será que sabe se proteger Será que vai colocar Coleira no animal Será que vai colocar O animal é preso É solto Como que vai ser o manejo Então por isso Que sempre Eu alerto As pessoas Em relação A importância Do manejo Isso que aconteceu E está acontecendo Gente De algumas semanas Pra quem foi Duas semanas atrás Né De alguns meses Pra cá Tá acontecendo Muita questão De ataque novamente Aí eu fui abrir Aqui começou a chegar Pra mim Alguns vídeos Em relação a isso Eu falei Meu Deus do céu O que é isso Tem mais outra Aqui também De um mês atrás Então tipo assim Tá aumentando novamente Tá aumentando Tá aumentando Então tipo assim Vai chegar Um certo ponto Que vai ser difícil Até da gente Criar pitbull Pode ir uma lei Pro Brasil aí E travar tudo Por quê? Por causa que tem cães Que na verdade Não são pitbulls Tem cães que não Representam realmente A raça pitbulls São cães até semelhantes Mas tem muita gente Que tá misturando muito Tá fazendo muita bagunça E às vezes cai na mão De uma pessoa Que não sabe mexer E o cachorro Fica extremamente violento E quando é filhote É uma coisa Por isso que cresce O bicho pega Inclusive mesmo Esses cães Eu não cheguei A ver os cães Mas o moço lá Eu acho que é do bombeiro Ele fala em relação Aos cães E o que ele relata Em relação aos cães Dá pra ver Que não tá no padrão Realmente da raça Vamos continuar Vendo mais um pouco Olha só Olha Luciana Uma vítima Ela foi aqui Atendida no local Estava com ferimento Na perna direita Ainda está aqui Vai ir no hospital Pra dar ponto A situação ficou muito feia Uma mulher Também foi atacada Nas pernas E nos braços E esse idoso Que foi socorrido Agora O corpo de bombeiros Veio até o local E descobriu Que essa cadela Ela também estava Com filhotes Três filhotinhos Coisa mais linda Presta bem atenção Gente Quantos filhotes Que ele falou Três filhotes Presta bem atenção Nessa informação Três filhotes Mas Eles tiveram Que ser retirados Daqui Tá vendo lá Três filhotes Lindos Maravilhosos Lindos Olha que cachorro bonito Gente Três filhotes Infelizmente A história Desses cães Os pais E tudo É uma história Complicada Para quem vai ficar Com esses cães Como vai ser O comportamento Desses cães Lindos 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 Só que presta bem atenção Três filhotes Vão ser levados Para o setor De zoonoses E depois de passar Por um procedimento Através do veterinário A gente vai saber Qual o destino Que esse órgão Vai dar Para esses animais Vamos ouvir O corpo de bombeiros O corpo de bombeiros Foi acionado Para realizar A captura Desses cães Aí agora ele vai falar Em relação Que a gente tinha comentado Presta bem atenção São cães De grande porte Escutou? Ele disse Cães De grande porte Pitbull é de grande porte Gente? Pitbull é médio porte Não é grande porte Se ele viu lá Um cachorro Cães De grande porte Então os cachorros Eram bem grandes Mesmo O pitbull Chega o que? De 35 A 50 centímetros De altura mais ou menos E ele pesa Cerca de 28 quilos Só Para quem não tem noção Para quem não tem noção O que eu estou falando Vamos medir aqui 50 centímetros Vamos pôr 50 50 centímetros 50 centímetros É isso aqui Isso aqui é 50 centímetros Da base De uma televisão De 32 polegadas Até em cima Aqui está dando 47 centímetros Você que tem uma televisão De 32 polegadas Por exemplo Com o pezinho Ela dá mais ou menos 47 centímetros E você põe aí Dois dedinhos Para cima Ou seja Da base Até dois dedinhos Você tem aí Uma altura De 50 centímetros Mas tem muitos Que é 35 centímetros É isso aqui De altura É isso O tamanho É menos que uma tela De 32 polegadas Só para vocês Terem noção Só para vocês Terem noção Ok E o peso De 28 quilos 28 quilos É praticamente Você pega um saco Você levanta um saco De 25 quilos Mais 3 Dá 28 É nessa base Mais ou menos Tem uns que é Mais magro Tem uns que é 22 quilos 25 quilos Acima de 35 40 quilos Para entrar aí Nesse padrão De grande porte Aí já entra Raças misturadas Entendeu? No local aí Estivemos junto Com a polícia militar Não tivemos Acesso ao local Devido ao porte Dos cães São cães Muitos grandes Estavam agressivos Aí teve que fazer A polícia militar Fazer uso Do armamento Para neutralizar Os cachorros Viu aí Ele novamente Reforçou Falando que os cães Eram muito grandes Então Cara Isso aí Com certeza Era cães misturados Eram cães grandes Eles falando aí Eram cães grandes Então Teve que ter Um reforço Em relação a isso Então Veja como que é difícil Então ali Automaticamente No título Eles já colocam Que são pitbulls O pessoal Hoje em dia Considera tudo é pitbull E quando acontece Um ataque É o pitbull Que leva a fama Aqui em casa A gente tem Duas pitbulls Registradas E elas são No padrão Inclusive mesmo A Angel Ela é do padrão Tradicional Ela é uma cachorra Que qualquer pessoa Chega Brinca com ela Não tem problema nenhum Às vezes Ela não dá certo Com outros cães Mas isso aí Já é do pitbull A miúcha Também é extremamente De boa Com outros cães E também Com pessoas Olha como é A diferença A miúcha Brinca com outros cães De boa Mas não é todo cachorro Também que ela fica de boa Tem uns cachorros Que ela não aceita Mas a grande maioria Ela fica de boa Então veja Como que é a situação Nesse caso Vocês viram lá Que mostraram Três cães Filhotes Os cães Pelo visto Estavam soltos Porque atacou Lá dentro da casa Ou então Soltou e atacou O muro da casa É baixo Os cães Não eram Do pessoal Era do filho Que veio a óbito Então veja Como que é tudo Tudo ali Estava encaminhando Para uma coisa Ruim mesmo Um acontecimento Ruim Inclusive mesmo Esses cães Já tentaram Atacar outras pessoas Pelo visto Até o senhor Lá pelo visto Também já tentou Olha só Continue escutando Tentamos até Capturar um dos cães Mas sem sucesso E pela gravidade Da vítima Que estava ao fundo A gente não tinha Acesso à vítima Teve que neutralizar Os cães Acessamos aí O local Até a vítima Junto com o SAMU A vítima Foi aí Analisada Pelo corpo de bombeiros E os E os Componentes Do SAMU O médico Já estava No local Que atestou O óbito Quanto aos Cães filhotes Os onoses Da prefeitura De Paço de Minas Já foi acionado Tanto vão recolher Os filhotes Dos dois cães Quanto Os dois cães Que foram abatidos E vão dar O destino Adequado Para esses Animais A questão Mesmo Desses filhotes Gente Quem Com certeza Vão ser doados Quem pegar Esses filhotes Tem que criar Com muita responsabilidade E também Tem que ver Em relação O comportamento Desses Cães Que placa Doida é essa Para mim Está 0,0,0 Então o que acontece É uma situação Que tem que ver Com o comportamento Desses cães Entendeu Tem que ver Mesmo Em relação Ao comportamento Se esse cachorro Estiver lá Com 3,4 Vai ter 6 meses Mais ou menos E começar A desenvolver Um certo Comportamento De dominância E tal Tem que ver Com o que é A questão Também De foco Se o cachorro Mesmo a hora Que está rosnando Por causa de vasilha Quer morder a pessoa Então tem que tomar Muito cuidado Porque tem cães Que na genética Porque as vezes É misturado demais Ocorre cães Que podem ter O comportamento Um pouco mais agressivo E se cair na mão De uma pessoa Que não entende Futuramente Pode dar problema Porque a pessoa Pega Não sabe lidar Acaba doando Para outra pessoa Aquela pessoa Piorou As vezes Também não sabe Aí vai lá E mete o bicho Na corrente O cachorro Fica estressado Depois o cara Não consegue lidar Passa para outra E cada vez vai piorando A vida daquele cachorro Cada vez mais Até um dia ele escapa E pode acabar Mordendo alguém Entendeu? Ou talvez Os cães Tenham um comportamento Extremamente dóceis Que é o padrão Mesmo aí Dos pitbulls Os pitbulls São dóceis São de boa Pelo que o pessoal As vezes Quer criar Tem gente Que gosta De estressar O animal Tem gente Que gosta De mexer Com o animal Para ele Realmente Ficar estressado Com pessoas E tem gente Que acha lindo Ver o cachorro Estressado Com pessoas Porém Tem aquele lado Quando você faz Isso Para poder desenvolver Um cão De proteção Que tem que Passar por Um adestramento Diferenciado Justamente Porque você Quer aquele cão Para ele ser Um cão De proteção Ou seja Você quer um cão Realmente Para atacar A pessoa Então você Vai adestrar O cachorro Da forma Que realmente Você quer Mas você Tem que saber Que a partir Daquele momento Você está Municiando O animal Você está Municiando Ele Então futuramente Na sua falta Tem alguém Que vai saber Fazer o manejo Adequado Com aquele cão Tem alguém Que vai saber Manejar Corretamente Aquele animal Porque o animal Até então Era como uma arma Sem bala A partir do momento Que você ensina Ele a atacar Alguém Você está Municiando Porque todo cachorro Independente da raça Ele tem boca E boca tem dente Tem cães aí Que não são nem cães De proteção E morde os outros E ataca Quantos e quantos Cães aí Que era de boa Com a família E a pessoa Chegou ali dando carinho Demais no animal O animal vai Vá Morde o rosto O cachorro Não foi treinado Para isso Mas ele se sentiu Tão incomodado Que ele acabou atacando Então cada caso É um caso Não quer dizer Que você vai lá Treinar o seu cachorro Para o seu cachorro Ser um cão de proteção Quer dizer que ele vai te atacar Não Mas você está treinando Ele atacar outras pessoas Mas também tem que deixar Ele de boa Com outra pessoa Porque se você morrer Acontecer qualquer coisa Alguém vai cuidar Daquele animal Isso eu sempre falo Aqui no canal Nesse caso O cão era do filho E acabou vindo a obra E olha só Outra pessoa Que teve que cuidar Do animal E olha só O que que deu Entendeu Vocês estão entendendo A importância Pois é Então tudo que eu já falei Aqui várias vezes Que muita gente Não dá importância Aí acha que é bonitinho Criar o cachorro Só solta Não sei o que Eu já falei mil vezes Eu já alertei Várias vezes Obrigado a todos Que estão acompanhando Até agora Todos que entendem A importância do manejo Com a segurança A importância De não sair Ficar misturando De qualquer jeito Fazer Gente toma cuidado Porque as vezes Dá certo Uma, duas, três vezes Mas ali no meio Saiu um ou outro Com um certo desvio De comportamento Um problema sério Ou até mesmo Cara Vou falar que isso é a verdade Que futuramente É outra pessoa Que vai ter dor de cabeça Entendeu O Corpo de Bombeiros Também falou sobre O estado de saúde Das vítimas Uma delas Que está no hospital Nesse exato momento Foram três vítimas Uma fatal Uma das vítimas Teve um ferimento Na perna Foi tratado pelo SAMU E o Corpo de Bombeiros No local E a esposa Desse senhor Do ferimento Na vítima Estava mais machucada Com dilacerações No corpo Foi conduzida pelo SAMU Ao hospital regional Luciana A gente está aqui Ao lado do Wesley 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 que também foi atacado Uma das vítimas Que sobreviveu A esse ataque brutal E com exclusividade Ele também vai falar Aqui na tela Do Cidade Alerta Minas Para contar Esses momentos de terror Que passou aí Ao lado dos familiares Wesley que até agora Presta bem atenção Gente Agora Nesse relato Que ele vai falar Coisas muito importantes Porque ele estava lá dentro E presenciou tudo Inclusive Como que ele agiu Naquele momento Presta bem atenção Agora Ele está anestesiado A ficha não caiu ainda Tem que ir no hospital ainda E gentilmente De nada Só na vida dele Fui com um pedaço de pau Para poder socorrer Mas infelizmente Ele já estava Sem vida no momento E os cachorros Vieram para cima de mim Foi um momento Muito difícil De terror Principalmente Por conta desses cachorros Eles praticamente Não eram vacinados Ele já tinha atacado Várias pessoas aqui dentro Que entrou E atacou Atacou uma pessoa Aqui na rua também Está vendo como que é a situação Está vendo Então gente O negócio É complicadíssimo Complicadíssimo Isso dele Eu estava dormindo Minha esposa Que me acordou Falando que a minha tia Estava sendo atacada Por esses cachorros E Felizmente A fatalidade aconteceu Com o meu tio Mas não foi falta De avisar Da minha parte Não foi falta de avisar Da parte das vizinhas É isso que eu ia te perguntar Wesley Porque tem muita gente Que agora vai começar A falar Por que a família Não fez algo antes Não tirou esses cães De dentro da casa Mas eles queriam cuidar Vocês não tinham poder De tirar os cães daqui É Na verdade Eles queriam cuidar Desses cachorros Mas não tanto Que eles queriam cuidar Eles também tinham medo Desses cachorros De acontecer o que aconteceu Não adiantava dar conselhos E não adiantava dar conselhos Infelizmente Foi o que aconteceu Os conselhos foram dados Para todo mundo Todo mundo escutou os conselhos Mas a fatalidade acontece Para aqueles que não ouvem Os conselhos Tá vendo gente Tá vendo como que é a situação Eles já tinham visto Que os cachorros Tinha agressividade Tinha um certo perigo E mesmo assim Eles quiseram Criar os cachorros Mas pelo fato Que o tutor Tinha vindo à obra Então acho que Meio que Por sentimento mesmo Acabaram ficando Com os cães Igual estou falando Muitas vezes é bom Outras pessoas Fazer manejo Com os cães Porque uma hora Que o bicho pegar Uma pessoa falecer Outra pessoa cuidar Mas dessa forma Aí complicou né Porque os cães Felizmente acabaram Atacando as pessoas Se eles tivessem Retirado esses cães Antes do primeiro ataque Que foi dado ao meu tio Porque já tinha atacado ele Algumas vezes Os cães não tinham matado Ele não tinha tirado A vida do meu tio Agora me conta Como que foi A gente escutou O barulho aí De uma mulher gritando Socorro, socorro, socorro Como que foi Me conta o passapaceio Entrou na casa Ou você já estava lá Como foi Cão veio pra cima De quem primeiro Depois pegou quem É, na verdade A minha tia gritou Socorro Eu estava dormindo Inclusive a minha esposa Que me acordou E eu fui ver o que que era Primeiramente Eu pensei que era Alguma coisa Ela estava Caindo de algum lugar Sendo machucada Não, mas eram os cães Em cima dela E eu entrei Pra poder intervir Pra poder tirar Os cães de cima dela E do meu Tá prestando atenção Gente, o que que ela está falando Ela achou Que era alguma coisa Umas coisas Que estava caindo E tal E não sabia realmente Que era cães Quando chegou lá Que foi ver que era Porque é o seguinte A questão Desses cães Quando eles estão Brigando com outro cão Ou até mesmo Atacando Muitas vezes não Tem essa questão De ficar latindo Simplesmente Parte pra cima E morde Entendeu E por isso Que tem que tomar cuidado Quando você cria Dois, três Pitbulls E eles ficam de boa Se uma hora ou outra Um brigar com o outro Muitas vezes você nem vê Que tá brigando Que eles brigam De forma silenciosa Um gruda o outro E briga E fica brigando Mas não ficam latindo Pro outro Esse tipo de coisa Nessa questão mesmo aí Pelo visto Atacaram ali Porque pelo visto Tem sangue De pitbull Mas pelas características Realmente Não são Realmente Pode ter uma misturinha Ali Olha só Meu tio E eles vieram Pra cima de mim Também Mas graças a Deus A minha tia Saiu Saiu Machucada Mas saiu Viva Ela correu aqui pra fora Ela correu aqui pra fora Na hora que eu entrei Eles tiraram o foco dela E veio pra cima de mim Viu aí Sempre eu falo aqui Em relação a essa questão De tomar cuidado Sobre o foco Que é canalizar Os cães estavam focados Nas outras vítimas E quando ele entrou Que ele foi ajudar Os cães mudaram o foco Pra ele Viu? Presta bem atenção gente Que aqui ó Nessa notícia Ela tem praticamente tudo O que eu sempre falei aqui Sempre Sempre falo Aqui vocês estão vendo A realidade Presta bem atenção E depois eles voltaram O foco em cima do meu tio de novo Que já estava deitado E aí ele já estava Todo ensanguentado Já estava todo ensanguentado Já estava praticamente Sem vida Porque eu chamei ele Várias vezes E ele não respondeu Muito desespero Nossa demais Aí vocês já vê Vocês já atira Que realmente Não são bem pitbulls Porque o pitbull mesmo Ele tem o foco É altíssimo É tanto mesmo Que se por exemplo O pitbull Ele focar Num cão Que ele quer atacar Por exemplo E ele estiver solto na rua Ele pode passar No meio de 10 20 pessoas Que ele não morde Ninguém O foco dele É aquele cão Então se alguém ali Sei lá Mexeu Qualquer coisa Focou naquela pessoa Um cão que tem treinamento mesmo Ele pode passar no meio De um monte de gente Que o foco É aquela pessoa Entendeu E está vendo aí Que esses cães Nem foco tem Então É complicado Mas eu nunca pensei Passar por isso Em passar por isso Na minha vida Principalmente A minha família O meu tio Que sempre Nós dois se dava bem E aconteceu uma coisa Que A ficha não caiu ainda A ficha não cai Felizmente Uma vida que se perdeu Através de uma fatalidade Que já tinha sido avisada E aí você Quando viu que não dava Para fazer mais nada Você saiu da casa Exatamente Quando eu vi que os cachorros Já estavam bem enfurecidos Que veio para cima de mim Para me matar também Eu preferi sair de casa Eu preferi sair da casa Inclusive atacaram Mordeiram a minha perna Se eu tivesse ficado Talvez podia ter sido Uma vítima também Desses cães Eles estavam incontroláveis Não dava para fazer nada Você chegou a bater Nesses cães Usar algum pedaço de pau Para conter Não adiantava Sim Dei três pauladas Na cabeça deles E eles não caíram Nenhum Um dos dois Tanto a fêmea Tanto o macho Não cair com o pau Tá vendo aí É igual que eu acabei de falar Tudo isso que rolou aí A gente já falou Que várias e várias E várias vezes Aconteceu muita coisa aí Nesse ocorrido Que a gente já tinha alertado Aqui várias vezes Várias A gente já explicou Aqui em relação a isso Bater no cachorro Quando está mordendo Um outro cão Ou alguém Muitas vezes Não vai resolver Vai deixar o cachorro É mais furioso E isso daí é complicado Porque Pelo visto O pessoal aí Não tinha um certo preparo Para lidar com a situação Né Porque Nessas situações Quando está mordendo alguém O negócio é tentar Imobilizar o cão Né Que ele já está mordendo Mesmo a boca dele Já está ali Na perna No braço da pessoa Então o negócio é cair em cima Mesmo usando É uma corda Usando uma guia Usando qualquer coisa Para poder cair em cima Ali apertar mesmo Imobilizar o cão No chão Mesmo Ou então tentar levantar o animal Porém nesse caso É difícil Porque o outro lá Que participou Da reportagem Ele falou o que? Que eram cães De grande porte Cachorro de grande porte Para você fazer A questão aí Do processo É difícil É bom Um cachorro De médio A pequeno Porte Que aí você consegue levantar No caso Quando é cachorro De grande porte Aí tem que mobilizar É no baixo mesmo É no chão mesmo Né Mas usando sempre A questão Do enforcador Ou de uma guia Ou de uma corda Qualquer coisa Que dá para você Passar no pescoço Do animal E fazer o estrangulamento E controlar ele Né Mas nesse caso Era mais de um cão Era dois cães Então enquanto você fazia Esse processo em um O outro poderia Te atacar Difícil né Nesse caso aí Também eu acredito Que o extintor Iria ajudar bastante Só que hoje em dia Pouca gente que está Tendo extintor Né Questão de bomba Também poderia ajudar Né Jogar dentro da casa Por exemplo Que é um caso De vida ou morte Né gente Para explodir mesmo Os cachorros Correrem para fora E fechar as portas Né Tentar fazer alguma coisa Do tipo Entendeu Ou É Ou alguma Alguma forma Desse jeito aí Mas A situação Com os dois cães Estavam muito brutos A gente não sabe Qual que era o grau Né De brutalidade Desses cães Imagina por exemplo Tourinho Quando ele ficava bruto Querendo me pegar Cachorro pequeno Forte A boca maior Do que a boca de barão Né Porém era pequeno Era baixinho Agora imagina Agora imagina Imagina aquela fúria No cachorro De grande porte E não só um Como dois Né Como foi o relato Aí diz que era cães De grande porte E eles falando Que os cães Estavam furiosos Imagina A sua situação E ainda a cachorra Lá parida E aí vocês vão Ver um detalhe Que eu observei Nessa notícia E pode ter sido Isso Que encadeou A questão De tanta agressividade Não sei se é Mas é uma observação Que acredito Que pode ter sido Algo Que tenha levado Esses cães Ficar tão furiosos Presta bem atenção E eles vieram Para cima Descontrolados Algo Que tinha ali Nesses cães Que era Inreconhecível Não sei o que aconteceu Neste momento Mas É Ataque dessa forma Você nunca tinha visto Nunca tinha visto Nunca tinha passado E como que está a perna Vai ter que dar ponto Agora? Agora vou ter que ir No hospital Para dar ponto Fazer a lavagem E ver se as vacinas Estão em dia Para poder regularizar E ajustar as coisas Agora Infelizmente Uma vida foi Perdida Através desses cães E Qual que era o nome Desse idoso? É Valdivino Agora é preparar as coisas Para dar o último adeus Para o senhor Valdivino Agora é preparar as coisas E dar o último adeus Ao meu tique É Meus pêsseis aí Para toda a família Porque isso aí É uma fatalidade É uma coisa Que ninguém quer passar A gente aqui Mexe com cães Já há bastante tempo A gente sempre alerta Em relação A vários ocorridos Que acontecem Muitas vezes Cães que atacam Outros cães Cães que atacam gatos Cães que às vezes Fogem E acabam atacando Uma pessoa Ou outra na rua Cães que às vezes Atacam até mesmo o dono E às vezes Não é bem o dono Às vezes é alguém Que pegou o cachorro Que era de outra pessoa E o cachorro tem Todo um histórico Só que aí às vezes a pessoa Resume apenas o dono Mas O dono do cachorro Pode ser fulano Mas o cachorro Considera ciclano Como tutor dele Então vai respeitar Outra pessoa E quando Quando essa outra pessoa Já veio a óbito Quem esse cachorro Vai respeitar Quem Então por isso Que o manejo É muito importante Ele vai com Deus E fez o papel dele Aqui na terra Foi de uma forma Não digna A morte dele Não foi digna Não concordo Que seja dessa forma Que as pessoas Devem passar Com esses ataques Desses cães Mas Se as pessoas Pensarem bem Tanto que esses cães São perigosos Elas Não criaram Qual o conselho Que você daria Porque Esses cães Eles foram Você me contou Que eles foram Pegos para criar Já adultos Já nervosos Com esse comportamento Ou seja Não tinham Essa intimidade Com os donos Os tutores Exatamente Esses cães Eles já foram Criados já adultos Aqui na casa Da minha tia Tá vendo Presta bem atenção Gente Presta bem atenção Primeiro Pegar os cães Já adultos Os cães Já com agressividade E não tinham intimidade Com os donos Entre aspas Donos As pessoas Que estavam Na realidade São cuidadores Estavam cuidando Dos cães Não era bem o dono Era quem estava cuidando Presta bem atenção E eles não acostumaram Com a doutrina Dos novos donos Talvez Podia ter acostumado Com as dos outros Mas os novos donos Eles não acostumaram Eles sempre tinham Uns ataques de fúria Não sei se era por conta Da vacina Ou se era algo Que eles tinham Para fazer defender Alguma coisa Domínio Filhotes também A cadela Presta atenção Ela também estava Defendendo esses filhotes Por causa dela Ter tido esses filhotes Recentemente Estava bastante nervosa Também Presta atenção Que agora Vai falar dos filhotes Ela teve os filhotes Recentemente Estava bem agressiva Pelo visto Estava protegendo Também os filhotes Vocês estão vendo Que são três filhotes E presta atenção O que o moço Vai falar Olha só Estava bastante nervosa Por conta desses filhotes Estava Viu? Estava bastante nervosa Por conta desses filhotes Estava amamentando Já tinha Se eu não me engano Era cinco ou quatro filhotes Mas Os policiais Pegaram só três filhotes Os outros dois Não sei Qual Qual foi dado Essa O destino deles Vocês escutaram bem? Então não era Só três filhotes Gente No início falaram Três filhotes Mostraram Três filhotes Mas pelo relato De quem estava na casa Era mais de três filhotes Pode ter sido quatro Pode ter sido cinco Cadê esses dois filhotes? Pra onde que foi parar Esses dois filhotes? Será que alguém Não tentou Entrar lá Ou até mesmo Pelo muro Ou algum lugar E não tentar Pegar esses filhotes E acabaram Conseguindo Pegar os filhotes E através disso A cachorra Ficou furiosa E acabou Mudando o foco Para o senhor De idade Será que talvez Não foi isso Que ocorreu? Porque até então O moço fala Que não sabe O que fizeram Com mais dois filhotes Mas é óbvio Que a polícia Chegou ali O corrombeiro Chegou ali Pegou os filhotes E mostrar Os filhotes Que pegou Se pegou Cinco Ia mostrar Cinco Se pegou Quatro Ia mostrar Quatro Se eles mostraram Três É porque com certeza Só tinha três E cadê o restante? Cadê os outros? Então talvez Alguém conseguiu Ali pelo muro Ou de alguma forma Conseguiu pegar Algum filhote E essa cachorra Ficou com muita raiva Talvez tentou Morder Alguma outra pessoa E como o senhor Não viu Em relação a isso Talvez ela mudou O foco pra ele E por isso Que acabou aí Acontecendo o ataque Pode ter sido isso Né gente? Porque onde foi Para esses dois filhotes? Mas acredito Que também foi Por conta disso Foi por conta disso Dessa Dessa ataque Por conta dos filhotes Também Wesley A nossa reportagem É claro Te deseja Os nossos sentimentos Nossos sinceros sentimentos Equipe Cidade Alerta A minha solidariedade Para você Vai lá meu amigo No hospital Vai cuidar Porque tem um corte Grande aí na perna Muito obrigado Por ter falado com a gente Ao vivo aqui na tela Cidade Alerta Minas A gente vai continuar Por aqui viu Luciana Porque tem muita coisa Agora para o Wesley fazer Que é cuidar De toda papelada Ajeitar o velório Estar ali Mais familiares na porta Aqui da casa É um momento muito difícil Para os familiares O Wesley contou Deu conselho Para a sociedade Em não criar Esse tipo de animal Ainda mais dessa maneira Que eles pegaram O animal já adulto Na fase adulta Então gente Essa situação aí Que ele fala Para não criar Esse tipo de animal Dá impressão Que a raça pitbull É perigosa Não dá impressão Mas na realidade Não é bem isso Na questão aí Tem algumas partes Que ele está falando Que eu concordo muito Que é a pessoa Não pegar cães Já agressivos Cães e adultos Com agressividade Porque se a pessoa Não tiver Preparo Realmente Para poder cuidar Do animal Infelizmente Pode dar problema Inclusive Quando você Por exemplo Vai pegar um animal E o tutor Está próximo Aí fala Não O cachorro é manso O cachorro é de boa Pode pegar nele E a pessoa Vai lá e pega No animal E tal E o cachorro Está de boa Aí a pessoa Adota o cachorro E leva para casa Gente Pelo amor de Deus Não sejam Inocentes A esse ponto Primeiro Tem que testar o animal Tem que entender o animal Tem que saber O que está fazendo Não vai na onda Do tutor Ou alguém Que adotou Lá não sei na onde O cachorro E fala com você Isso que o cachorro É de boa Gente Quando eu pego Um cachorro Aqui em casa Às vezes o cachorro Está abanando o rabo E eu deixo ele lá No canil Para poder analisar O animal Para poder ver A reação do animal Para ver quando vai Mexer com água Mexer com a comida Pegar nele Para ver se ele Não tem nenhum gatilho Para me atacar Então a gente Tem que testar o animal Quando você Vai adotar um animal Vai pegar um animal Por exemplo E o animal Está de boa Com você Maravilha Mas não confia 100% nisso Não Às vezes o animal Está de boa Ali porque está Vendo um tutor Próximo Então ele se sente Confortável Em ficar de boa Com aquela outra pessoa A partir do momento Que leva para outro lugar Depois de um tempo Ele pode estranhar A pessoa Porque a pessoa Não é o tutor Dela Não é o provedor Real dela É alguém que está Fazendo ali Os cuidados Então tem que tomar Muito cuidado Em relação a isso Aí tem gente Que às vezes até distorce Então quer dizer Que todo cachorro Quando alguém estiver doando O cachorro pode atacar É bravo Não, não estou falando isso Presta atenção No que eu estou falando Eu estou dando exemplo O vídeo é grande Justamente porque Eu estou dando exemplo Isso daí que aconteceu De acordo Eles vão falando Você vai montando O quebra-cabeça Você vai entendendo O que realmente aconteceu E quem mexe com o cachorro Sabe muito bem Que tem muita coisa errada Muita coisa errada Primeiramente Pessoa de idade Cuidar de cão Que é agressivo Você acha isso correto? Já começou errado Pelo visto Os cães estavam soltos Pelo visto Não sei se realmente Estavam soltos Mas estavam dentro da casa Então e aí E a cachorra estava até parida Olha só Estava até parida Então tipo Gente São tantas coisas ali Que é complicado Eles alertaram Eles Infelizmente Eles não quiseram Escutar pelo visto Que o cão Era de uma pessoa Próxima Que acabou falecendo E eles resolveram Cuidar desses animais Mesmo os animais Tendo agressividade E olha aí O resultado Então por isso Que sempre eu falo Sempre eu repito E eu falo 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 Gente Se você tem um cão Que o cão tem agressividade Ou então quer um cão Que o cão Fazer a proteção Tem que fazer o cão Ficar de boa Com outra pessoa Porque se um dia A pessoa faleceu Qualquer coisa Tem uma pessoa Para cuidar Porque não adianta nada A pessoa fica ali Com um cachorro E as vezes o cachorro Até rosna Late para outra pessoa A pessoa tem o prazer De ver o cachorro Fazendo isso Mas ele não para Para pensar Se um dia bater as botas Quem é que vai cuidar Desse animal Aí o animal cai na mão De outra pessoa Não tem como a pessoa Lidar com o cachorro Dessa forma Vai meter numa corrente Talvez o cachorro Nunca ficou na corrente Mas ele vai ter Que ficar na corrente Agora vai pôr num canil Simplesmente vai pôr num canil Um canil que não tem passagem De um lado para o outro Como é que a pessoa Vai tirar de dentro do canil Como? Vai simplesmente soltar E o cachorro atacar a pessoa Então muitas vezes A pessoa está criando O cachorro de uma certa forma Molda o animal Daquela forma Que só ele cuida Mas se um dia acontecer Uma fatalidade Cara O cachorro Ele vai passar radicalmente Para outro tipo de manejo Que ele nunca passou na vida E o cachorro Pode desenvolver Uma agressividade monstruosa Além também Que ele pode desenvolver Também Uma depressão E acabar Vindo a óbito Por causa disso Porque tem cachorro Que para de comer Para de beber Tem cachorro Que só urina Ou defeca Fora do lugar Ali na onde que está Entendeu? Tem cachorro Que só faz necessidade Se estiver solto Então Como é que você vai soltar O cachorro Se o cachorro Que vai pular no seu pescoço Quando é um Até que vai na manha Põe o cambão Leva o cachorro Para passear E tal Vai fazendo ali Só que tem que ser alguém Que sabe lidar Com a situação Que aguenta segurar Agora uma pessoa De mais idade Como é que segura? E no caso dois E ainda a cachorra Depois ainda Estava parida Você está doida E é problema Em cima de problema Problema em cima de problema Vai adotar um cachorro Sabe que tem a questão Da agressividade Você tem Que analisar os fatos Você tem que testar O animal Tem que testar Aqui mesmo O American Bull Está lá no canil Eu tirei Põe ele na correntinha Só que o dia Que eu coloquei ele Que ele ficou solto Um pouco Ele foi ali para o fundo Ficou agitado Por causa do gigante A hora que eu fui pegar ele O cachorro surtou Querendo me pegar E imagina se ele estivesse Sem a coleira Imagina O que eu ia fazer Imagina Vocês estão entendendo A situação? Então tem gente Que escuta O que a gente fala Tem gente Que não escuta Tem gente Que acha Porque fulano Ciclano Beltrano Cria o cachorro Todo frufruzinho Que você vai criar Também Vai Vai lá Gente Cachorro não é gente Cachorro não é gente Cachorro é um animal Onde se você moldar ele Ser um bom cachorro Ele vai ser um bom cachorro Mas você tem que analisar Como está sendo O comportamento dele Mesmo você moldando ele Para ser um bom cachorro Ele realmente Vai ter Um bom comportamento Se você não tiver mais presente Como vai ser o comportamento? Inclusive mesmo Só para vocês terem um pouco de noção Aquele cachorro que ficou aqui em casa Durante uma semana Extremamente agressivo É agressivo para caramba Lá com os donos É extremamente de boa Manso ao extremo Manso ao extremo Está vendo? Só que ele não é acostumado Com outras pessoas E agora ele já é adulto Então para aquele cachorro Acostumar com outras pessoas Vai dar trabalho E tem que ser um lugar Onde não tem outros cães Porque também não gosta Nem de outras pessoas Nem de outros cães Agora Ave Maria Mas por falta dos tutores Imagina qual seria a vida De um cachorro Com aquela agressividade toda Entendeu? Por isso que Vocês que estão acompanhando Esse vídeo Se você tem um filhote Está aí com um cachorro De 6, 7 meses Independente da raça Leve ele para passear Depois que está com as vacinas Faz ele ficar de boa Com outras pessoas Pega uma pessoa Da família que você confia Para realmente Da água Da comida Cuidar do cachorro Junto Para ele crescer Com aquele comportamento Onde ele sabe Que a outra pessoa É o provedor dela também Então tem que respeitar também Por falta de um O outro cuida Agora quando só é um E deu para ver E deu para ver E deu para ver Notável O estado de saúde Porque ela foi atacada A operação do cachorro A operação eles iam tentar socorrer as vítimas, como que iam fazer isso, né, então é difícil, difícil, e cada segundo, infelizmente, pode ser, né, cara, demorou um pouquinho, já é fatal, porque vale a saber quanto tempo que esse idoso estava sendo atacado, quanto tempo ele já estava no chão e os cachorros mordendo ele, imagina a situação que estava um idoso, com dois cachorros fazendo isso, é difícil, gente, difícil. Acredita piamente nisso, foi uma ação, inclusive, testemunhada pela nossa equipe, o nosso querido Rafael Ribeiro acompanhou tudo de perto, ali trouxe esses flagrantes exclusivos e, de fato, acreditava-se que somente aí, com a neutralização desses cães, poderia ser possível entrar na casa, tanto que eles estavam indo para cima ainda dos militares. A família alegando, então, que esses animais eram muito violentos, eram agressivos, que foram levados para casa já em estágio adulto, e esse comportamento agressivo pode ser, inclusive, consequência do que esses animais viveram antes de serem levados para essa residência, né? É, isso daí pode ser, sim, pode ser, ninguém sabe como que era a criação dos cachorros antes, isso daí ela está certa. Porém, tem aquela questão, que muitas vezes o cão, deu para ver que esses cães realmente não eram cães puros, né, pode ser cães realmente misturados, e tem alguns cães que, infelizmente, eles acabam aceitando apenas uma pessoa ou outra como provedor. A partir do momento que outras pessoas vão cuidar do animal, muitas vezes, ela até come e bebe, mas ele não está aceitando a pessoa como o seu tutor, não. Então, isso aí tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Às vezes, a pessoa está cuidando até bem do cachorro, está cuidando bem. É igual a de exemplo do pessoal que o cachorro ficou aqui em casa durante uma semana, lá cuidando bem. Mas, a partir do momento que a outra pessoa que vai cuidar o comportamento do cachorro pode ser outro, né? A gente não sabe a forma com que eles foram criados, qual era o tratamento dado a eles, em que condições eles viviam antes de serem levados para essa casa, foram abrigados por esse senhor, e, infelizmente, essa tragédia marcando esta sexta-feira em Patos de Minas. Nesse momento, não há o que ser dito, apenas desejar forças, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares desse idoso, que essas vítimas também se recuperem, essa mulher está ali num quadro um pouco mais grave, com ferimentos profundos ali, por causa das mordidas dos animais. Esse rapaz também aí deve agora procurar um atendimento médico padrão em situações como essa, e, infelizmente, não foi o único ataque de pitbull registrado aqui na região. Aí o seguinte, acabou ali a notícia, né? Mas vocês viram aí que já na sequência, essa notícia tem duas semanas. Na sequência ali cortou, mas ela já falou em relação de mais outro ataque. Viu o que eu estou tentando alertar vocês? Vocês estão entendendo a situação? Realmente está aumentando. E isso estava acontecendo um tempo atrás, e o pessoal estava até querendo entrar com lei para poder proibir a criação no Brasil. E tem gente que, às vezes, não entende em relação a isso. Não entende. Acha que é bonito pegar um cachorro e misturar com outro, e não sei o quê, não sei o quê. Gente, faz aquela lambança toda. Aí pode sair cães com um comportamento maravilhoso, manso pra caramba. Só que você não sabe se nas próximas gerações ali, as próximas cruzas, o que vai vir? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Se sair um cachorro de grande porte com um comportamento extremamente agressivo, o bicho pega. Aí o bicho pega. E depois, quando ataca alguém, pode acabar até matando. E aí, automaticamente, sobra pra raça pitbull. Então é complicado, gente. Quando é cães assim, acredito que eles devem colocar o quê? Cães sem raça definida, fez ataque e tal. Tem que colocar dessa forma. Quando coloca pitbull, cara, afeta todos. Todos. Mesmo que tenha raça comprovada ou não tenha raça comprovada, infelizmente afeta tudo. Entendeu? E quando acontece isso, muita gente acaba abandonando cachorro, querem doar cachorro. Tem gente que às vezes até ganha, né? E não quer mais. Se o cachorro rosnou pra outro cachorro, a pessoa já quer doar o cachorro, né? Então, olha como que é a situação, né? Sei que muitos aí, às vezes, é contra isso que eu tô falando. É contra até mesmo a raça pitbull. Só que aí, é aquela situação. Você que é contra a raça pitbull, você realmente já teve o prazer de conhecer um legítimo América Pitbull Terrier? Você já pegou num legítimo América Pitbull Terrier? Sabe o que realmente é um pitbull de verdade? Muitas pessoas que já vieram aqui em casa, né? Que tinham medo de pitbull, pegaram na Angel e brincaram também aí com a Miuxa. E tinha medo de pitbull. E brincaram com as duas soltas ao mesmo tempo. Então, veja como que é. Então, muitas vezes acontecem esses fatos. E os cães que são legítimos, eles acabam sendo prejudicados. Todo mundo que cria pitbull, todo mundo que cria América Bull, todo mundo que cria Monster, também é prejudicado. Porque são raças, gente, que o pessoal tá ali criando, tá moldando, tá preservando aquelas raças e aquelas características. A partir do momento que mistura um monte de coisa, de um coquetel, joga ali no meio, por exemplo, cães que são pra fazer proteção, cães que realmente tem uma agressividade com outras pessoas. Automaticamente, você sabe muito bem que aqueles filhotes futuramente podem ter uma certa agressividade muito grande com seres humanos. Mesmo que você vá lá e mostre o pai e a mãe. Tá tudo lindo, maravilhoso, tudo de boa. Mas você não sabe como é que vai ser esse filhote futuramente. Você não sabe. Não é mesmo? Brincar com genética não é brinquedo, não. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, meus pesmos, mais uma vez aí pra família. Tomara que o pessoal também aí, que infelizmente foram feridos, que fiquem bem. A gente deseja que eles fiquem bem. E que vocês que cuidam de cães muitas vezes dos outros, né, tomem cuidado. Analise, avalie o cão, teste o animal, preste atenção no comportamento. Se você vê que o cachorro tá querendo te morder, tá querendo te atacar, chama alguém que entende pra poder analisar o cachorro de perto, olhar o cachorro de perto. Pra entender o que que tá acontecendo ali. Pra depois, futuramente, você não ter um problema. E nem todo cachorro que abana o rabo quer dizer que é manso. E nem todo cachorro que late quer dizer que é bravo. Toma muito cuidado. Fiquem todos com Deus. Se possível, mexe um like aí. Compartilha esse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam em relação ao conteúdo. Em relação também ao que eu falei aqui. Se você concorda, se você discorda. Comenta aí em relação. Você cria pitbull? Ou então cães semelhantes? Comenta aí qual que é o comportamento. Como foi a criação? Como é o manejo? Isso tudo é muito importante, gente. Muito importante a participação. Tem gente que vem assistir o vídeo, mas de acordo com ele tá me ouvindo, ele tá lendo os comentários. Ele tá nem assistindo isso aqui. Ele tá lendo o comentário. Então, os comentários é muito importante. Então, comenta aí em relação a se você tem, como que é o manejo, como que é o comportamento dos seus cães. Que isso daí faz uma grande diferença. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Mete um like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.